Fala galera, o Grêmio está pronto para o jogo contra o Brusque nesta terça-feira às 7 horas da noite no estádio Augusto Bauer. Neste conteúdo vamos projetar a escalação do time do técnico Roger Machado, um problema de última hora. Também vamos abordar a definição das estreias de Lucas Leiva, Tassiano e Guilherme. E Guilherme Castilho, especulado no Grêmio recentemente, próximo de acertar com um novo clube. Tudo, tudo a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele like e o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$ 5,00, premiação máxima que pode chegar até R$ 20.000, não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Uma ótima oportunidade para essa grande rodada que teremos aí da Série B, para você apostar no Grêmio nesta terça-feira contra o Brusque. O link está aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Bom, vamos lá, a lista de relacionados do técnico Roger Machado. Vale lembrar que Nicolas tem uma gastroenterite e por isso ficou de fora desta partida. Vamos à lista. Goleiros, Gabriel Grande e Adriel. Laterais, Rodrigo Ferreira, Diogo Barbosa e Thiago Rosa. Grande novidade. Zagueiros, Jeromel, Bruno Alves, Natan e Rodrigues. Meio campistas, Biel, Bitelo, Campas, Jonathan Varela, Lucas Silva, Pedro Lucas, Sarará, Thiago Santos e Vila Sante. Atacantes, Diego Souza, Elias, Emerson, Ferreira e Janderson. São estes os jogadores aí que já estão no interior de Santa Catarina. O Roger, ele ia repetir pela terceira vez a escalação. Foi contra o Náutico, diante do Tombense e agora contra o Brusque. Porém, com a ausência do Nicolas na lateral esquerda por conta desta gastroenterite, o Diogo Barbosa entra na equipe. Desta forma, provável time Gabriel Grando, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa. Meio de campo de Vila Sante, Bitelo, Campas, Biel na ponta direita, Ferreira na ponta esquerda, Diego Souza como centroavante. Desta forma que se encaminha a escalação do Grêmio para este confronto importante lá em Brusque. O Grêmio que pode aí, dependendo se todos os resultados da rodada ajudarem e, claro, ele vencer o seu jogo, o Grêmio pode terminar na vice-liderança esta 19ª rodada da Série B. Para isso, vai precisar vencer o Brusque. Isso aí é um ponto de partida. Se vencer, vai a 35 e aí vai torcer para que o Vasco, ele seja especialmente derrotado pelo Ituano em São Januário. Partida que acontece às 9h30 da noite desta terça e também torcer contra o Bahia. O Bahia vai jogar contra a equipe do CRB na Arena Fontenova. Convenhamos aí que são duas partidas que Bahia e Vasco têm oportunidade de fazer os três pontos. Mas o mais importante também é o Grêmio vencer. E aí, quem sabe, abrir uma distância ainda maior do quinto colocado, que é o Esporte Recife, que recebe o Vila Nova até jogo que acontece nesta segunda-feira lá na Ilha do Retiro, em Recife. Portanto, o Grêmio, se ter tudo certo, vencendo o Brusque, o Vasco aí tropeçando contra o Ituano e também o Bahia diante do CRB, o Grêmio pode terminar esta rodada na vice-liderança do campeonato, atrás somente do Cruzeiro. Para fechar este conteúdo, definição das estreias de Lucas Leiva, Tassiano e Guilherme. Deve ser no sábado, torcedor gremista, 4h30 da tarde, na Arena Contra a Ponte Preta. Há pouco se encerrou o primeiro dia de inscrições no BID, no Boletim Informativo Diário da CBF. Janela A abria hoje, dia 18 de julho. Os três não apareceram, mas no decorrer da semana, certamente aí os nomes estarão lá e aí o Roger terá a oportunidade de promover a estreia desses três jogadores, destas três contratações até agora do Grêmio para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. Sobre Guilherme Castilho, meia recentemente especulado, pertence ao Atlético Mineiro, está muito próximo de acertar com o Ceará para a sequência aí da sua carreira. Ele teve, na verdade, uma atuação destacada no Juventude, não conseguiu dar sequência na carreira pela equipe mineira e até o Grêmio foi buscar informações sobre esse jogador, mas aí foi uma situação que não avançou e agora o Guilherme Castilho está a caminho do Ceará para fechar lá com a equipe lá do Vozão, tá certo? Esse conteúdo foi um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.